Essa rede aqui para queimar, sim, é a rede de moscadeiro. Vim para ali, por dentro, mas com filhos deles, não para piscar peixinhos, porque ali mata todos os peixinhos que poderiam crescer para matarmos um outro ano. É a rede de moscadeiro, tiram tudo para fora. É a exploração Moçambique.